Está tudo pronto? Dá-lhe gacho! 3, 2, 1, vai arrancar Uma espécie de dino em versão popular Sem coisas de mão no peito e ar pesado 2004 o campeonato vai mudar nosso fado Coitado, conformado, documento Porque é que o país se fecha do que podia ter sido? Mas nunca é, e a culpa nunca é nossa É do árbitro, é do campeonato quem nos deu uma coça Chega, queremos mais, é um murro na mesa Um grito do Ipiranga em versão portuguesa Porque até hoje quase marcámos, quase ganhámos Quase fizemos, mas porquê quase? Passemos à próxima fase Marca mais Corre mais Menosais Menosais Quero muito mais O conceito é muito simples, não desistir Mas será que é chato aquilo que acabamos de pedir? É chato agora, acreditem no que digo Nós chegamos em casa e contamos com o Fico E gosto, com o DEC, o Simão e com o Maleta Razões para queremos mais que um lugar que não comprometa Será demais pedir a taça Nada que um adepto com orgulho não faça Bonito, bonito, é dar o litro A pôr as culpãs no gajo do apito Vá lá, grita, 90 minutos, 120, o que for Do princípio ao fim, por favor Vamos lá, people, afine-me essa voz O fim só ganha um e temos de ser nós Marca mais Corre mais Menosais 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 Quero muito mais Joga mais Sua mais Menosais 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 Quero muito mais Nem custa tanto assim imaginar a vitória No fundo é só uma soma de momentos de glória Era bonito Um abraço aqui, um abraço ali Abraço toda a gente Abraço quem nunca vi Vamos lá, transformar isto numa grande festa Sem pressão, exceção És a esperança que nos resta Por isso, escuta Não te esqueças que a sorte protege os filhos da luta Não levem a mal a exigência Mas para empate e derrota já não há paciência Queremos mais, muito mais Menosais Podarem já vimos aquilo que isso é capaz Se está vir para ganhar é preciso ter fé E a bola no pé Yo, querem mais? Então, baza lá, vamos lá outra vez Quem não salta agora aqui não é português Sempre com o desejo de cantar na final Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal Tudo aposto, vamos ter fé uma vez na vida Acabar o europeu de cabeça e estar sentida Se temos saudade, temos vontade Temos saúde, temos atitude Se temos tudo De que é que o português se queixa? Era esta a vossa deixa Música Calma mais Calma mais Calma mais Pelos aios, menos aios, menos aios Quero muito mais Calma mais Sua mais Pelos aios, menos aios, menos aios Quero muito mais Vaga mais Come mais Menosais, menosais, menosais Quero muito mais Joga mais Sua mais Menosais, menosais Quero muito mais Joga mais Sua mais Menosais, menosais, menosais Quero muito mais Que bonito foi Portugal! Mas que bonito foi Portugal! Bonito, bonito, bonito Portugal! É um grande momento que nós vivemos!